Música Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral E no Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar que a Disney vai fazer uma sequência de uma de suas animações E vai ser sobre essa animação aí Vamos ver 1, 2, 3 e... É gente, ó A Disney vai fazer uma sequência de Moana Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo Segundo o site We Got Discovered A Disney está pensando em fazer uma sequência de Moana, um mar de aventuras Com o retorno de Dwayne Johnson e Aluí Cravalho Em seus papéis de Maui e Moana Vale lembrar que, considerando o sucesso do filme indicado ao Oscar em duas categorias Não é surpresa que o estúdio esteja interessado em uma sequência A fonte é a mesma que confirmou que o live-reaction de Aladdin ganhará uma sequência Os detalhes ainda são poucos, mas depois de quase 4 anos de espera, os fãs de Moana podem comemorar A sequência será lançada pela Disney em breve Certamente com músicas ainda mais viciantes É o que informa o site Totality The Bomb Sem data para lançamento há rumores que o novo filme conte sobre uma princesa latina Porém, Dwayne Johnson e Aluí Cravalho voltam em seus papéis de Maui e Moana Assim como Lin-Manuel Miranda, que escreveu as músicas originais no primeiro filme da Moana A trama do primeiro filme acompanha uma adolescente polinésia de 16 anos com a voz de Aluí Cravalho Que se aventura pelo meio do oceano pacífico para desvendar o mistério que envolve seus ancestrais Durante sua incrível jornada, ela encontra um poderoso semideus Maui com a voz de Dwayne Johnson E juntos eles atravessam um mar aberto em uma viagem cheia de ação Enfrentando criaturas ferozes com momentos de muita diversão e aventura Por se tratar de um rumor, o longa não teria data de lançamento por enquanto E gente, e é só isso, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo O YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês E mais uma coisa, para se inscrever no canal é fácil Só basta você ir embaixo e ir no botãozinho vermelho onde está escrito inscreva-se Você clica e também ative o sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo E gente, e é de graça E mais uma coisa, para meter o dedo no like também é fácil Só basta você clicar no joinha do vídeo E gente, olha, eu vejo alguns vídeos meus que eles estão com pouco like e bastante visualizações Gente, por favor, mete o dedo nesse like, é para ajudar o meu canal E sabe, estamos até chegando quase em mil inscritos Por favor gente, olha, compartilhe esse vídeo com seus amigos Apresenta o meu canal para os seus amigos Para que meu canal possa crescer E pessoal, e obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo, e uma boa quarentena E tchau Wow Tchau Vamos ao passo a passo Obrigado.